Música A ligação entre a estação de trem CECAP e o terminal rodoviário de Guarulhos vai movimentar o bairro. Não só o fluxo de pessoas deve aumentar, mas também as linhas de ônibus. Confira as mudanças na reportagem. A linha 13 da CPTM que liga São Paulo ao aeroporto de Cumbica está prevista para ser entregue em março de 2018. A estação CECAP estará entre os dois destinos e terá uma interligação com a rodoviária de Guarulhos por meio de uma passarela já em construção. Está previsto uma média de 80 mil passageiros dia nessas novas linhas. A gente tem que garantir para o usuário que eles cheguem a esse terminal e também quando ele volte que ele tenha condição de voltar para onde ele veio. Então com isso nós teremos também que fazer todo um estudo e um redimensionamento nas linhas da cidade inteira. A interligação deve movimentar o deserto terminal rodoviário de Guarulhos. Hoje a rodoviária tem a capacidade de 4 mil passageiros dia, mas infelizmente só estamos transportando 500. Nós temos algumas linhas que saem do aeroporto, como para o Vale da Ribeira, para a Praia Grande, para Sorocaba. E nós estamos tentando trazer essas linhas de volta para a rodoviária e também estamos pleiteando novos destinos para Guarulhos. Já conversamos com o NTT, já conversamos com a Artesp e estamos muito adiantados nesse ponto. Além do impacto no transporte, a ligação entre a estação CECAP da CPTM e a rodoviária vai trazer dinamismo econômico para a região. O que a gente tem feito na Secretaria de Desenvolvimento Econômico é, na verdade, prever um melhor ambiente de negócios para que esses comerciantes do entorno possam se fortalecer com a vinda do trem. Então uma vez que você tem o trem parando, uma vez que você tem essa passarela chegando, a gente vai fortalecer o comércio local. Com a CPTM chegando aqui, a gente vai começar a ser um grande hub de passageiros. E isso certamente vai deixar o nosso comerciante aqui em Guarulhos muito feliz. Legenda Adriana Zanotto